Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Eu já fiz o primeiro vídeo que eu tava apresentando o squish pra vocês O segundo, eu cortei o squish Eu vou congelar o squish Eu vou congelar outros squish que eu não cortei O tempo que eu vou deixar lá vai ser um dia inteiro E aí depois quando estiver congelado eu mostro pra vocês como é que foi a reação do squish Eu coloquei nesse potinho aqui, mas eu vou encher com a água, né? Gente, eu vou fazer uma experiência aqui um pouquinho legal Eu tenho quatro aqui, então eu vou fazer assim Dois eu vou colocar só no freezer E outros eu vou colocar na água que eu vou aproveitar E aí vai ficar na água e vai congelar E a gente vai ver o que vai acontecer Gente, agora eu já tô pronta pra dormir Já passou um dia, já tá de noite Eu deixei na temperatura máxima E agora eu vou abrir pra ver como é que tá, gente Eu dei uma espiadinha, mas ainda não tinha acontecido nada Gente, esse aqui, ele tá um pouquinho durinho, mas tá macio Ah, então o resultado da experiência dos squishes Que você coloca só o squish no freezer dá esse resultado Ah, gente, não mudou muito Só que esse aqui tá mais quentinho Que pena, né, gente? Eu achei que ia dar um resultado mais legal Mas agora a gente vai ver o resultado do outro squish que eu congelei na água Por que que esses squishes endureceram e o outro não? Pra quem não entende, né, que tem criancinha aqui no canal Porque acabou entrando água no squish e congelou Só tô explicando pra vocês, tá? Não tem nenhuma diferença entre os squish Ficou muito da hora Eles tão no gelo Esse aqui tá descascando Olha isso Uau, descascou Bom, gente, agora eu vou colocar o squish na água quente Mas eu quero ver se ele volta ao normal Gente, eu já coloquei na água quente A pedra de gelo soltou E agora eu vou colocar o cachorro É gelo, mas não tá aparecendo, tá? Ele pegou um pedaço do... Da espuma que fica aqui dentro Olha isso, gente Nossa, rasguei a coisa inteira Uau! Olha que demais Olha que demais E esse aqui tá diminuindo Porque é gelo, óbvio Quebrei, quebrei Olha isso, gente Até por dentro o gelo não congelou direito Se você gostou, compartilhe com seus amigos Deixe o like Coloca aqui nos comentários Outras experiências que vocês querem que eu faça com o Squishy Então, gente, esse foi o vídeo congelando o Squishy e fazendo outras experiências junto Beijo pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo